Olha aí ó, chovendo granizo aqui rapaz, tá louco, tá louco Ótima noite pra você, eu Bruno Zen, estou aqui no centro de Nova Venecia juntamente com a nossa unidade móvel acompanhando aqui e deixando a população em alerta, porque ó, muita chuva, muitos trovões, raios acontecendo e pra você que está acompanhando o novaondaonline.com.br é momento de muita atenção principalmente pra você que mora em zonas que realmente costumam se alagar então muito cuidado, muita cautela para que vocês realmente possam ter, digamos assim serem protegidos diante a qualquer situação que possa viver então a situação é de muita atenção Bruno Zen com exclusividade para o portal Nova Onda de Comunicação